Alegria estarmos novamente juntos nessa pequena sériezinha sobre o Espírito Santo. Porque, na verdade, se nós fôssemos falar tudo sobre o Espírito Santo, primeiro fugiria da minha capacidade. Segundo, seria muito maior do que a capacidade de todos os homens juntos com todo o saber humano. Porque o Espírito Santo é Deus, Ele é Deus. Claro, Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele é o Consolador, Ele é o hóspede da nossa alma, Ele é a vida da nossa vida. E hoje nós vamos ver exatamente esse Consolador que nos consola através da esperança. A vez passada vimos o Consolador que nos consola através da fé. Hoje o Consolador que nos consola através da virtude teologal da esperança. E aquilo que nós vimos, o Espírito Santo no batismo, Ele passa a habitar em nós. E a agir em nós com a ação de amor, com a ação do amor de Deus, com a ação de Deus que é amor. E o Espírito Santo nos consola, o grande Consolador, não nos consola dizendo, Ah, pobrezinha, coitadinha, calma, vai dar tudo certo. Não, Ele nos consola através das virtudes da fé, da esperança e da caridade. O Espírito Santo nos dá esperança, uma esperança contra toda a esperança. Se você está esperando algo que você está vendo que vem ali, você não precisa da esperança do Espírito Santo. Você precisa apenas de um pouco de lógica e um pouco de paciência. Mas a esperança que o Espírito Santo infunde nos nossos corações é aquela esperança que vem da fé. É, eu creio e por isso eu espero. É a esperança do céu, a esperança da vida unida à vida de Deus. A esperança da divinização da nossa alma. A esperança da nossa santificação. Essa é uma esperança superior, é uma esperança que só Deus pode nos dar. Às vezes a gente reduz a virtude da esperança a coisas pequenas, né? Ah, ele não conseguiu ainda, mas eu espero que ele consiga. Sim, essa é uma virtude da esperança, sem dúvida nenhuma. Mas é uma virtude, vamos dizer assim, humana, não é? Que vem, talvez, de sua formação, dos seus hábitos, não é? A esperança do Espírito Santo não é um mero otimismo de que vai, vai dar certo. Não é muito menos um pensamento positivo de que vai, não. A esperança do Espírito Santo é aquela esperança mais alta, mais sublime. A esperança de que eu e Deus um dia estaremos juntos eternamente. E que eu e Deus estamos juntos agora. E que eu sou chamado a viver uma vida sobrenatural, com vistas à vida eterna, que é a vida com Deus. É a esperança que me garante que a ação do Espírito Santo em mim vai me santificando, vai me divinizando, vai me fazendo semelhante a Jesus Cristo. Apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, apesar dos meus limites, apesar da minha imperfeição. Essa esperança que nos consola, ela vem do fato do amor puro e desinteressado de Deus, do amor gratuito de Deus. Que não espera que nós sejamos perfeitos, mas espera que nós sejamos cheios do Espírito e que amemos, e que o amemos, e que o amemos tanto e confiemos tanto nele, que esperemos dele, toda a santificação da nossa alma, e que esperemos dele, toda a santificação do nosso ser, da nossa vida, do nosso agir. É a esperança de unir-se a Deus já nessa vida, apesar de tudo, e a esperança de unir-se a Deus no céu, apesar de tudo. É aquela esperança que não confia em si mesmo, é a esperança dos pobres, que recebeu a humildade e a pobreza do Espírito Santo, que é o Pai dos pobres. É a esperança dos pobres, eu não estarei lá pelos meus méritos, eu não estarei lá pelas minhas perfeições, não. Eu estarei lá porque Deus me ama, porque o Espírito Santo me ama e me santifica e me purifica e me diviniza e me leva a me unir a Deus. Essa é a esperança com a qual o Espírito Santo nos consola. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito de Deus, nós te agradecemos por todas as tuas consolações. Te agradecemos pelo consolo da fé. Te agradecemos pelo consolo da caridade. Te agradecemos pelo consolo da esperança. Se em Santo Espírito de Deus, nós não podemos esperar em nós mesmos para ir para o céu, para nos unirmos a Deus, para nos unirmos a Trindade, para sermos como Jesus Cristo, semelhantes a Jesus Cristo, para sermos cristificados, nós não podemos esperar em nós. E nem queremos fazer uma, desculpe, uma burrice dessa. Nós não queremos achar isso. Nós queremos, pelo contrário, ser uma alma iluminada pela tua luz, com a nossa inteligência iluminada por ti, a nossa vontade iluminada por ti. Queremos pedir a ti, que gere em nós aquela pobreza de coração, para que nós possamos, como Santa Teresinha disse, chegar nos céus de mãos vazias, confiando total e inteiramente na misericórdia de Deus. Sim, Espírito Santo, consola-nos com essa esperança da misericórdia. Não permite nunca que nós desanimemos por causa dos nossos pecados. Não permite nunca que nós nos desesperemos por causa de alguma situação na nossa vida, por causa de alguma situação na nossa vida espiritual. Pelo contrário, Santo Espírito de Deus, quanto mais nós formos pobres, quanto mais nós reconhecemos o nosso pecado, mais vem nos consolar com a esperança, mais vem nos consolar com esse consolo da esperança teologal, que nos faz desejar ardentemente, desejar com todas as nossas forças, estar contigo, com o Pai e o Filho no céu, nos unirmos a ti, sermos um com Deus. Santo Espírito de Deus, nós não queremos confiar nas nossas forças, seria muito pouca inteligência. Nós queremos confiar em ti, tu és o santificador, tu és aquele que nos santifica, tu és aquele que imprime no mais profundo da nossa inteligência e da nossa vontade, no mais profundo do nosso coração, a convicção do amor de Deus, da misericórdia de Deus e do desejo imenso de Deus que precede o nosso desejo, o desejo de nos levar junto a Ele para o céu. Santo Espírito de Deus, faz nascer, crescer e se aprofundar em nós. Essa esperança bendita de para sempre, hoje e para sempre, cada vez mais, até nos unirmos contigo, para sempre, para sempre, nós esperarmos e desejarmos o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, galera, nós das edições Shalom não paramos, continuamos trabalhando, funcionando, abertos para atender você e em sua casa. E você pode adquirir os nossos produtos também em livraria.shalom.org. Queremos também agradecer a toda a equipe dos Correios e também não para neste tempo para que vocês sejam agraciados recebendo em casa os seus produtos. Shalom. Aplausos 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 Aplausos